Motorista de aplicativo provavelmente escapa de assalto porque o passageiro reconheceu ele pela foto da plataforma galera, é isso mesmo e aqui eu recebi aqui esse relato de um inscrito aqui no canal que me enviou aqui esse print né galera, dessa conversa aqui ó, falando aqui, aí cidadão, bom dia, cancela essa corrida aí na limpeza? o cara, ok, entendi, esse corre não é pra você, o cara botou ok, entendi, meu irmão, rapaz do céu, vida de motorista galera, não é fácil meu irmão e a gente tem que estar atento direto, graças a Deus que esse parceiro aqui ó, inscrito aqui do nosso canal, nosso seguidor, escapou dessa galera, e outra coisa, porque era no bairro dele aqui na região metropolitana de Fortaleza viu? E você motorista, já tinha visto algo parecido com isso aqui galera? Por isso motorista aplicativo é muito importante você sempre manter aí toda a estrutura de segurança necessária pra você não pegar passageiros com nota muito baixa né, evitar alguns locais da cidade onde você mora, você precisa conhecer bem a sua cidade, saber também trabalhar em determinados horários entendeu, saber entrar e saber sair em determinados locais, para que você aí possa aí ter mais segurança no seu dia a dia como motorista, de aplicativo, e um ponto bem importante galera, instale sempre uma câmera de segurança dentro do seu carro, pra aí melhorar ainda mais a sua segurança como motorista de aplicativo, deixa aqui seu comentário, se você já aconteceu algo com você trabalhando como motorista de aplicativo, ou se você já teve relatos de algum colega seu, que também já sofreu assaltos trabalhando na plataforma, tamo junto, é nóis, compartilhe!